E aí, pessoal, voltando aqui, provavelmente eu vou fazer igual um vídeo, no último vídeo, que eu vou lançar três vídeos em um dia, cada um do mesmo jogo, que é como se fosse episódios. Ah, eu já vi ali, eu só precisava ali entrar, ano, assim, o ano que eu nasci, eu sempre boto mês, dia e ano tudo falsificado, porque eu meio que não confio em jogo, mas, assim, esse vai ser o primeiro jogo que eu vou botar. Mês Bora lá Asegura-se de introduzir as fechas de nascimento, correta, não poderá modificar mais ao delate. Queria-se continuar? Vale Criar uma conta Transferir o acesso aos dados Criar uma conta Que é melhor que eu prefiro criar uma conta, porque se vocês estiverem ouvindo gritos, é que minha mãe tá brigando com minhas irmãs, porque elas estão dando trabalho, provavelmente. Eu quero deixar o bichinho aqui, bem no alto, porque eu fico com medo de eu estar jogando aí e parar o vídeo. Entrou dito o número. Agora eu deixei para almoçar. Para E aí, galera? Lobo Chocolate Seguinte, Lobo Chocolate Pelo que eu vi aqui, o nome não vai ficar separado para ficar Lobo e Chocolate É Lobo Chocolate É Lobo Chocolate Tudo junto Peraí, gente Peraí, gente Eu sou o pé Peraí, gente Ele tá aqui, eu de volta E ó É Esses coisas aqui de arraxar para o lado Escuta, eu tô pensando Eu vou com esse Não, pera Pera Eu posso ir com esse, que é uns olhos mais relaxados Ou com esse olhinho, não Não, mano Escuta, tu cara Eu fico me perguntando Eu posso Eu posso mais pra frente mudar a cara do meu personagem? Eu tenho que ficar Porque se for, eu não vou botar esses olhinhos aqui Eu vou botar esses Eu vou botar isso Hum, dá pra escolher o cabelo Ai, ai E com Eu sempre quis Ter um cabelo desse Meu cabelo não é desse jeito Mas eu sempre quis Bora Mas eu escolhi até a cor do cabelo Ai, ai Um preto Pô, não dá nem pra girar o boneco E dá pra ver que O design A animação é igual do Nintendo Tu vai jogar Tu vai jogar Tu tá jogando um jogo Que foi feito pela própria Nintendo Eu vou Loco chocolate Ó, é igual a carteirinha de vacinação da gente Eu não quero A história é quase sempre a mesma Mas Mas Como é um jogo mobile Vai ter aqui E é de Pokémon Pois eles pareceram Ah E vocês vão ver É aqui a demonstração de como Ô, louco Esse E esse Metagross aí Não quer me dar não? Eu uso muito Metagross Eu acho que tem um Um vídeo no meu canal É Que eu me lembro Tem um vídeo no meu canal Onde eu tenho um A série de Pokémon GBA Ah, e lembrando A série de Pokémon GBA Por motivos meus E também porque Eu Meio que quis Eu não vou tá mais Fazendo a série de GBA E em vez disso Eu tô trazendo aqui Pokémon Knight Eu pensei bastante E também eu fui até tentar Baixar de volta É Os bombes Vimentar que é bem leve Não fica Se aqui No test drive Não tá travando O jogo é Confiável E pelo visto Derrota Que eu me lembro Eu vi que Se as Pokémons Vão ter As Obtenus Tá falando rápido Demais Também Sendo que é eu Que tô apertando A tela Eu queria saber O que são O que é Essa bolinha Laranja Ru E gente É o seguinte Ah As Pokébola A gente usa Pra marcar Como se fosse Um gol É basquete Opa Isso aí Ataque É como se fosse Um ataque Rápido Mas só que E o legal É que eu acho Que ele evolui Pra Raichu Ou será que Eles deixaram Igual no anime Que Você nunca vai Evoluir Pro Raichu Parece que Se você ficar Aqui Apertando Na bola Ah Peraí Pikachu Vai ser Bom Pra E que eu me lembro Eles vão Dar O Pikachu Eles Eles estão Querendo Dar O Pikachu Que eu me lembro Eles Eles Darão O Pikachu Pra quem Fez O Pré-cadastro Eu espero Que eu ainda Ganhe Ou se não Eu acho Se não Vai ser Pra quem Eu gosto De O 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 Se fosse Um Ataque Especial Ah Quando Ele Quando Ele Dá Essas Bolinhas Que eu Acho Que conta Com Ó É Tipo Um Basquete Junto Com Lo É Bom Jogo Bom Mobile Mobile Agora Mais Antes E E Assim Se Você Tiver Uma Internet Um Pouco Boa Ou Boa Né Tu Vai Conseguir Jogar Levemente O Jogo Conectando Ao Servidor Ah Mas Também Se Lembrem Que Charizard Eu Não vou Ganhar Um Pikachu Não Eu Peraí Cadê Eu Lobo Chocolate Eu Vou Com Charizard Eu Queria Que É Um Pikachu E Assim Charizard É Entre Os Iniciais Da Primeira Geração Charizard Ai Meu Deus Oi Mãe Tá Bom Bem Gente Pelo Que Eu Tô Vendo Aqui Existem Cada Uma Das Onas Eu Fico Me Perguntando Uma Coisa Em Todo Jogo Os Se A Começa Do Lado Esquerdo Os Outros Vão Começar Do Lado Direito Isso É Que Chão Eu Tô Tendo Que Ir Pra Casa Da Minha Avó Enquanto Tô Jogando Não Tá Travando Tanto É Tá Travando É Melhor Gente Gente Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Terminar O Vídeo Ou Se Não Eu Vou Deixar O Jogo Jogar Por Mim Por Um Tempo Tanto Tanto E aí galera, voltamos Professor só tá aqui Dizendo Ah, não sei o que Não sei o que Esse professor aí tá mais atrapalhando Do que ajudando E eu virei um charizardão Eu posso ficar voando Fighting point Wow Tiempo Quem ganhou? Aê rapaz Ganhamos Peraí Eu escolhi também a língua em espanhol Vi Saber Hum Sado Peraí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto